O que é que você, irmã Pia, não cantou nessa música? Me fala, por quê? Vocês têm saudades da pirosa deles? Porque eu não tenho saudades da pirosa de homem nenhum, tá ligado? Tudo tá pago, tudo tá pago, tudo tá pago, tudo tá pago, tudo tá choro, homem, ajuda e joga a bola! Me fala, por quê? Eu vim, 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 eu vim Sempre vai com tudo no seu salto Agora pra não me libera Agora pra não me libera Agora pra não me libera Eu fui pra escola, quero o nome da galera E tu vão, 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 vão E eu não vou